Partido da minha rotina da manhã Então eu abri a esponja lá no outro vídeo E agora eu vou ter mais a voz pra cima Bora lá Oi gente, terminei Acabei de terminar Veio ali tapete Significa que tá quase na hora de acabar o vídeo Mas que eu vou Essa é a parte doido do vídeo que eu falei E agora eu vou tomar café E vou assistir E mais tarde eu assisto o Dior Prince Seja assim gente, é muito bom Coloca se você assistir Hum, dei o verde também Na hora de acabar o vídeo E se você quiser gostar Deixe o like Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve no novo Me dá uma coisa aqui Imagina a pessoa do outro lado lá Dá um abraço na câmera também Espero que tenha gostado da minha amiz No meu rotina Se inscreve no meu like Tá Amei Beijocas Tchau 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 Obrigado.